Hoje, terça-feira, você já sabe, é dia de falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários aqui no Bom Dia. A nossa coluna Eu Quero Saber, e para isso, nosso colunista Paulo Souto, você já conhece, está aqui com a gente. Bom dia para você, Paulo, mais uma semana. Recebemos muitas perguntas e hoje a gente vai tratar de um tema em especial, que é a lei das domésticas, que tem sido alvo de muitas dessas perguntas. Mas antes, vamos responder as perguntas do pessoal de casa. Separamos algumas aqui para esse nosso bate-papo de hoje. Primeira pergunta é da Elzira Maria, que é aqui da Capital, e ela mandou a seguinte pergunta para a gente. Pode colocar aqui. Olha só. A nossa diarista NET tem 15 anos e dois meses de contribuição junto ao INSS, pouco mais de 50 anos de idade, e atualmente ela não recolhe o INSS. Aí ela faz as duas perguntas. Quando ela vai poder se aposentar e ela deve voltar a recolher o INSS? Elzira, com a nova MP que o governo lançou, nada mudou na aposentadoria por idade, na aposentadoria de NET. Certo. Antes de responder a pergunta da NET, eu vou explicar. Essa nova fórmula é para pessoas, o homem que já tem 35 anos de contribuição, quando ele somar a sua idade dá 90, aí faz a sua opção. E a mulher, quando tiver 30 anos de contribuição, com a idade dá 85, ele faz a opção. Certo. Para receber integralmente. É uma nova regra, não mudou, isso é uma nova regra. É uma outra opção, é isso? É uma opção junto com o fator previdenciário que permanece. Caso da NET, ela só vai poder se aposentar com 60 anos de idade, 15 anos de contribuição. Ela deve voltar a recolher o INSS? Sim, porque ela é obrigada, porque ela exerce atividade remunerada. Se você chegou a 15 anos de contribuição a diarista, eu já tenho 15 anos, vou deixar de recolher? Não, ela é obrigada a recolher. Primeiro, você é obrigada. Segundo, se ela sofrer um acidente, se ela adoecer, se ela falecer e perder a qualidade de segurado, seus beneficiários ou ela não terão direito a benefício algum. É sempre bom estar seguro, né, Paula? Não, lógico, ela está obrigada a recolher. Vamos lá, a próxima pergunta é da Ana Simões. Olha só o que a Ana pergunta, Paula. Ela quer saber se é correto um funcionário só folgar de 15 em 15 dias. E essa folga, pode ser concedida num dia que seja feriado? Tanta gente pergunta isso, Paula. Você pode folgar no feriado? Pode ser alguma. Feriado é feriado. Né? Feriado, você não pode... Um exemplo, você trabalhou o repouso semanal remunerado, domingo, e folgar no feriado? Não, isso não existe. E o trabalhador, a cada seis dias trabalhado, ele tem que folgar um. Então, folga de 15 dias não existe. Muitos empregadores fazem a opção de um empregado trabalhar a semana toda e folgar dois dias para compensar a folga semanal. Isso aí está errado. Ele tem que folgar a cada semana. Trabalhou seis dias, folga um. Recebemos uma pergunta de Campina Grande, que eu já sei que a resposta do Paulo vai ser longa. Quer ver? O Severino Ferreira pergunta assim, quais os principais códigos de recolhimento do INSS? Vá, me ajuda. Muito número para a gente poder decorar isso. Eu só coloquei alguns. Exatamente o que interessa para o nosso público, que é aquela dona de casa, o trabalhador avulso. Para dar uma agilizada, né, Paulo? A gente se perde no meio desses códigos. Fizemos uma arte, para ser bem breve. Pronto. Olhe bem. Poucas pessoas sabem que você pode recolher o INSS e seu empregado no México trimestralmente. Basta utilizar aquele código. Somos três meses, utiliza o código 1651. Mas é mais fácil, né? Agiliza. É, você esquece, mas você tem essa opção. Então, pode ser mensal. Tá, se não, 16-0-0 ou 16-5-1. Certo. Olhe bem, o 16-5-1 é para quem ganha até um salário mínimo. Ok. No trimestral só pode ser assim. Ok. Tem o próximo código para a gente, olha só. Diarista mensal. Pronto. A diarista mensal pode ser, aqui é 10-0-7, certo? Ah, faltou umzinho ali, é? Faltou umzinho. É 10-0-7 e 11-6-6. Agora, esse 11-6-6 na líquida de 11% é só se ela não prestasse serviço para a empresa. Ou seja, pessoa jurídica, só se for pessoa física. Física. E pode ser também trimestral. Do mesmo jeito, para facilitar. Existe o recolhimento mensal e trimestral em todas as categorias, em todos os códigos. É, é bom, não é tão difícil quando a gente imagina que são muitos números na nossa cabeça. Não, não, e outra coisa, no site da Receita Federal você encontra tudo. Facultatismo mensal. Novamente, olha, você vê que tem a opção de 20% e de 11%. E o trimestral. Em todos os casos tem recolhimento mensal e trimestral e tem os códigos. Qualquer dúvida, no site da Receita Federal, basta você colocar códigos de contribuição previdenciária. Menino, acabou não. Tem mais facultativo de baixa renda. Entendeu? Mas, olha bem, esse baixa renda só é para aquelas pessoas que trabalham exclusivamente em sua residência, na sua própria casa. Certo, entendi. Porque tem muita diarista recolhendo esses 5% que está errado. Ela tem que recolher na de 11% ou 20%. Isso aqui é para quem trabalha em casa, na sua própria residência. E a facultativa de baixa renda trimestral também, que é a opção que tem para todas, né? Próxima pergunta, então. Falei que a resposta ia ser longa. O Paulo disse tudo completinho aqui para a gente. A Maria do Amparo Caetano. Pergunta assim. O horário que a empregada doméstica está tomando café da manhã, almoçando, tomando banho, se arrumando para ir embora, já é considerado como jornada de trabalho? É, em hipótese alguma. Para ninguém é. Para nenhum trabalhador é. Para nenhum trabalhador é. Por que para a doméstica vai ser? Que privilégio será isso? Não é isso. Não, em hipótese alguma. Tem que ser direitos e deveres, né, Paulo? Para todo mundo. Existe o direito de desempregado e também existem os seus deveres. Eu sei como é que essa história, às vezes pede para a empregada ficar até as 5 horas da tarde, da 4 ela começa a se arrumar, pega as coisas e ir embora e não trabalha essa última hora, né? É a reclamação de muitas patroças. Está errado, que fique claro. Fábio Luiz Pina Ximenez mandou essa pergunta. Meu pai faleceu em maio desse ano, foi concedida a pensão por morte para minha mãe, em torno de 60% da pensão do valor de aposentadoria do meu pai. Está correto? Não deveria ter sido o valor integral? Infelizmente, Fábio, se for o pacote do governo, a reforma fiscal, e o cálculo da pensão por morte mudou. Inclusive, já é lei, a lei 13.135. Como é que se calcula? Pensão por morte, o beneficiário recebe, a viúva vai receber 50%, que ela já tem direito, uma cota por ela ser dependente. Se for a viúva sozinha, a pensão será no valor de 60% do valor da aposentadoria. Ou que ele teria direito de receber. Se ela tiver 4 filhos menores de idade ou inválidos, aí sim vai ser 100%. Todos inválidos? Sim, não. Se ela tiver 4 filhos menores ou inválidos, aí ele vai ter direito à pensão. Mas tem que ter 4 para somar com a cota dela. Ah, entendi. Aí, porque não pode ultrapassar 100%. Só vai ter 100% nessa situação. Então está certa a situação. Infelizmente está certa, porque é a regra da nova lei. Como a gente prometeu, Paulo, a gente vai conversar mais hoje aqui sobre as leis da doméstica, como a gente já viu, ainda tem muitas dúvidas pipocando. Combinado, então? Combinado. Até já. Até já.